Item 25, processo 48.500, 937 de 2013, 1. Recurso administrativo apresentado pela empresa Electro e Universidade de Serviços S.A. Em face do AI 320 TN, 1878 de 2009, expedido pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de irregularidades observadas na ação de fiscalização. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No período de 1º a 10 de 4 de 2009, a Arcesp realizou fiscalização na Electro para replicar o cumprimento das metas de DECFEC de 2008. De tal ação foi emitido TN, um relatório de fiscalização e uma não conformidade, que a empresa teria transgredido as metas dos indicadores do ano 2008. Em 15 de 6 de 2009, a empresa apresentou suas justificativas. Em 16 de 1 de 2011, a Arcesp emitiu AI com multa de mais de R$ 759 mil. Em 26 de 1, a empresa apresentou recursos, requerendo que os principais eventos responsáveis pelas transgressões de indicadores da DECFEC foram interrupções programadas para execução de obras e manutenção, melhoria e expansão, eventos causados por terceiro descarga satisfatório que falha da supridora. Em 28 de 12 de 2012, a diretoria da SESP manteve a decisão. Em 28 de 1, os autos foram encaminhados para a ANEL. O processo foi amendo distribuído em 25 de 2 de 2013. Foi solicitada manifestação da SFA, que o fez pela nota técnica só de 79, opinado pela manutenção da multa, assim como foi solicitado parecer da Procuradoria, que o fez em 19 de 7, pelo parecer 405. A Procuradoria emitiu parecer no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A ELEC transgrediu em 2008 as metas dos indicadores de continuidade da DECFEC, com 46 transgressões, abrangendo 22,6% dos conjuntos de sua área de concessão. A SESP confirmou a não conformidade e manteve a multa aplicada em entendimento compartilhado pela SFA. A Procuradoria também concorda? Então, passo para o dispositivo de ANEL. Disposto que, quando o processo, voto por conhecer e não me negar por aumento do recurso interposto pela ELECTRO, mantendo a multa de R$ 759.270,00, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não me negar por aumento do recurso interposto pela ELECTRO, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 759.210,00. A SESP.